O governo espera arrecadar no mês de janeiro 13 milhões de reais em impostos como o IPVA. Em época de economia aquecida, de redução no IPI, imposto sobre produtos industrializados e de promoções em veículos usados, as vendas aumentaram em todo o país. De acordo com a coordenação de impostos diretos e taxas, não houve uma real redução na alíquota do IPVA, mas a queda de alguns valores relacionados à redução do IPI. A diferença de valor do IPVA do ano de 2012 para o ano de 2013 em relação ao veículo usado é uma consequência da desvalorização desse veículo, tanto em razão do tempo como em razão do mercado de carro novo que foi aquecido em decorrência da redução do IPI ou até da não cobrança de IPI. Então, com a redução do IPI, você estimulou a compra de carros novos e desacelerou o mercado de carro usado. Consequentemente, diminuiu o seu preço e também a sua contribuição de imposto, no caso do IPVA. Para veículos 1.0, a redução chega a 15%. Para motos, houve um aumento de 1,3%. Para todos os outros veículos, o valor utilizado é 2,5% sobre o valor disponível na tabela FIP. Na página da Secretaria da Fazenda, também na página do DETRAN, está disponível o sistema para cálculo do IPVA. A pessoa acessa a página da Secretaria da Fazenda. Clicando em cima do IPVA, ele vai ter um sistema que vai calcular o IPVA de cada veículo, individualizado, de acordo com o ano de fabricação, o modelo e o seu preço de mercado no país.